Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio de Deixa-me Rir. Os convidados são fraquinhos e a conversa é uma merda. Traz-te um convite, pá, 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 deixa-me Rir. Olá Eduardo, como estás? Qual é o teu último nome? Batista. Batista. Quem é que escolheu esse nome? Não sei, devem ser dos meus pais. Eu não fui. Não foste tu que escolheste? Não. Também não eras nascido para escolher. Lá está. Que puto de estupidez-te logo a abrir. Como é que tu estás? Eu sei que as pessoas não te conhecem e ninguém te conhece lá nenhum. Aliás, eu pouco conheço-te. Conheço-te porque trabalho contigo. E a razão pela qual eu convidei-te para vir aqui, ou Deixa-me Rir, foi por esse mesmo motivo. Primeiro, porque quero conhecer-me um bocadinho melhor, num hábito fora de trabalho. E também perceber, sei lá, quem é que tu és, o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas de fazer. Já tenho mais ou menos uma ideia, mas queria-te perguntar isso. Eu não tenho bem um guião desenhado para ti. Portanto, foi algumas ideias que eu fui tendo durante o dia. E depois vamos conversando naturalmente. Ok. Se quiseres opinar e metes aqui a tua... Merdas ao barulho. Merdas ao barulho, metes merdas ao barulho. Antes de mais, eu quero inserir uma cena diferente neste episódio. Que é o facto de... Neste episódio, eu quero dar-te a minha opinião sincera sobre a pessoa que tu és. Ok. E tu fazes exatamente o mesmo para mim. Ok? Ok. Até para haver aqui, para desconstruir, para haver aqui um quebrado de gelo. Ok. Ok? Pronto. A minha opinião sincera... Pronto. O pouco que te conheço. Metias-me um bocado nois no início. Dava para preparar. Ok? Mas era porque eras apagado da sílaba. Não sei se me faço entender. Imagina... Tu és um bocadinho lobo solitário. Tu não dás muito de ti ao início até que conheceres. Pronto. Só que metia-me um bocado nois. E para as pessoas que estão lá em casa não sabem. Mas... Eu trabalho com o Eduardo. E já é o segundo Eduardo que vem cá. Porque veio primeiro a Lacerda. E agora estás... Lacerda é Eduardo? É Eduardo também. Me fazia dizer. Eduardo Lacerda. Um bocado estúpido. Mas é. E metias-me um bocado nois. Porque... Epá... Eras lento de processos. Imagina... Eu sentia que existia alguma coisa dentro de ti. Que podias polir e a coisa podia se dar. Mas eras muito mocotó. E assim... Este gajo está-me a meter um nois, meu. Porque ele parece mesmo... Eu sei... Eu não sei o quê. Faço o que me diz e não sei o quê. E foi... E foi... Não só o Bruno. Mas como outras pessoas que... Opá... Deixa... Dá o seu tempo. Porque o rapaz... Tipo... Há de soltar. E há de mostrar aquilo que ele é. E o que é que acontece? Foste uma boa surpresa. Também em âmbito profissional. Mas em âmbito pessoal. E eu pouco conheço de ti. Acabaste de ser uma boa surpresa. Porque... Tens pequenas coisas às quais eu me identifico. Pronto. E a minha opinião sincera. Quanto à tua pessoa. Acho que és um gajo com uma boa aura. És um gajo muito fixe. Acredito que tenha até uma boa história de vida. Já passou se calhar por algumas coisas. Algumas peripécias na vida. Mas acho-te um gajo super fixe. E pronto. E faço questão que fora do âmbito de trabalho. Que me comece a dar contigo um bocadinho melhor. E esta é a minha opinião sincera quanto à tua pessoa. Ok. Eu não sei se agora queres partilhar toda uma coisa. Ah lá. Podes partilhar. A cena é tipo... Iago no início eu reparava o é isso. A cena de... Não sei. Parecia que eras mal encarado comigo. Sim. Eu acho que sou mal encarado com toda a gente. Porque... Não sei. Mas eu dentro do trabalho. Sou muito... Sou muito ríspido. E... E às vezes não meço distâncias. Um dia vou me foder. Isto é sério. Mas pronto. Continuo a desculpar. Desculpem. Não sei. Hum... Eu sei que... Profissionalmente. Já tinha reparado que eras boia rígido mesmo. Em certas vezes. Tipo... Hã? Como assim? Disseste ok ou quem? Não, não, não. Diz, diz, diz. Não. Já tinha reparado que eras boia rígido. Mas a maior parte das vezes que reparei foi mesmo com a tua irmã. Tipo... Metes aquilo lá. És minha irmã. Mas estou-me a cagar. Vou dizer o que... Sim. Mas em termos pessoais não tenho nada de mal propriamente a dizer. E tipo... Acho que és uma pessoa interessante. Pareces ter gostos musicais até parecidos aos meus. Pá... Interesses que temos. Tipo aqueles... Mas apá... Estes interesses que nós temos parecem... Parece aquele lixé de gajo. Estás a ver? Tipo... E este jogo? E não sei o quê? E depois não sei o que mais. E aí o que fazer? Sim, sim, sim. Mas tu curto jogos. Tu curto jogos também? É. Curto. Mas tu jogas frequentemente? Já dediquei mais tempo. Mas volta e meia... Apá... Agora só jogo tipo... Ou dou uns tiros no CS. Eu vou jogar logo. Ah ok. Joga CS. Também joga CS. É. Mas já joguei mais. Mas apá... Tipo... A Last of Us. Cenas assim que eu vesti mais single player. Sim. Tu namoras? Pá... Tenso. Tá... Tenso. Tenso. Mas vives com a pessoa? Não, não. Ah ok. Vives só com a tua mãe? Vives com a minha mãe. Vives com a minha mãe. Queres falar um bocadinho sobre isso? Pá... Estás à vontade para falar sobre isso? Mas imagina... Não vives com os teus pais... Porque não te dás com o teu pai e estão separados? Não, é divórcio. Divórcio. Dás-te bem com os dois? Sim, sim, sim. É na boa? Super. E os dois... Dá para estar na mesma mesa? Não. Apá... Acho que se estarem na mesma mesa já não acontece desde 2005. Desde 2005? Foi a última vez que estiveste os dois na mesma mesa? Acho que sim, é. Aniversário, calculo. Pá, não sei. Foi tipo... Eles divorciaram-se nesse ano. Nem me lembro o último dia que houve conjuntos. Sentes como filho? Foi o melhor que aconteceu para os... Não para contigo, mas para os dois? A retrospectiva, sim. Tipo, se as cenas não estão a resultar, não vale a pena meter família e putos ao barulho porque isso depois só dá merda. Acabam sempre que os putos saírem todos atrasados da cabeça e com traumas. Mas há merdas que não isto irritam? Apá... Não sei. Eu acho que ninguém pode viver uma vida sem dizer que os pais dele nunca o irritaram a certo ponto. Ou que não o irritam em certas cenas. Parece que no meu pai me irrito. Mas tens irmãos? Tenho um irmão mais velho. Ok, mais velho. Que idade tem? Tenho mais de 3 anos. Tenho 25. Dás-te bem com as mães. Ok. Mas isso sempre foi assim? Gradual? Ou tu também cresceste e adotaste um estilo de vida completamente diferente? Claro. Era tipo... Pronto, se eu me provo aquelas merdas estupidas de irmãos e não sei o que mais. Mas depois tipo... Quando começou a haver aquela altura de agravamento e depois quando eu comecei a formar-me mais tipo... A ficar mais velho e a formar-me mais e a... A tua personalidade. Começar a construir-me como pessoa e personalidade. E foi a cena mais divergente possível. Ok. Tipo, é um bocado por aí. Tipo, acho que eu e o meu irmão temos visões e personalidades muito divergentes em relação... Em relação à vida. Em relação a quase tudo. Ok. Ok. Estavas a falar... Eu estava-te a perguntar... Porque há muitas merdas que me irritam. Pronto. Há muita coisa que me irrita. No dia a dia. E eu vou-te passar aqui algumas coisas. Que é o habitual. Isto é um primeiro segmento. Que se chama Baila Fora Vê-se Show. Vai lá fora ver se chove. Eu vou-te dar aqui três nuances. E tu vais dar a tua opinião sincera. Ok. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Por exemplo, pessoas que dizem... Principalmente as mães que dizem... Estás aqui, estás a louvar. Imagina. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Porque imagina. Estás aqui, estás a louvar. Estás aqui, estás à minha beira. Estás sujeito a louvar. Mas se ele estiver ali, não pode levar na mesma. Não é muito pet peeve para mim. Isso não é muito aquela cena que se calhar me focaria. Não faz sentido nenhum. Estás aqui, estás a louvar. Porque se vais a louvar é porque estás lá. Sim. Mas não é uma cena que liga, sinceramente. Porque a pessoa faz questão em dizer... Que imagina. Já que estás aqui, vais a louvar. Não é aquela cena. Tipo, queres levar um cachaço? Sim. É a cena que estás a louvar. Tu não queres levar já um estaladão aqui? Olha, para acaso quero. Era uma coisa que me sabia bem. Era levar agora um estaladão à frente de toda a gente. É tipo isso. Sim. Apetece-me chorar no meu aniversário. Olha... Pessoal que está a me dizer... Esta merda irrita-me muito. Mas só hoje é que olhei para esta frase e pensei... Isto não faz sentido nenhum. Mas eu vou-te dizer. Imagina. Quem ri por último ri melhor. Esta malta que diz isso. Imagina. Olha, ri-te. Ah. Não, não. Ok. Imagina. Eu ri por último ri melhor. O que é que tens a dizer sobre isto? Mas tu estás a pensar melhor num sentido de... Não vamos desconstruir. Imagina. Podemos desconstruir. Vamos... Sejamos objetivos. Imagina. Quem ri por último ri melhor. Pronto. A última pessoa a rir. Se rir-te melhor, melhor em termos de melhor riso. Sim. Porque se tu traduzires isto para inglês... Porque isto é uma... É um provébio. Será? Provébio. Tradicional português. Se tu traduzires isto. Se tu rires por último ri melhor. Eles vão achar... Não. Mas tipo a pessoa que está no início. Percebes? Não faz muito sentido. Não sei o que é que tens a dizer sobre isto. Porque... Também há cenas de provérios ingleses que tu não consegues pensar para português. Pois não. Se traduzires a letra é uma merda. É. Pensa algum? Aqui não está vindo. Não há cabeça agora não. Tipo... Ah, não. Revenge is a dish better served cold. Ok. Traduzida. A vingança é um prato que é melhor servir de frio. Ou serve-se frio ou pago. Mas aqui também se usa. Imagina... A vingança serve-se num prato frio. Sim, mas... Mas isso é estúpido. Mas quem ri por último ri melhor é tipo... Sim, mas como que tu serves a vingança num prato frio? Imagina. Não pode ser num prato quente. Mas é uma cena de... Já estamos a entrar aqui em âmbitos de desconstrução linguística. Sim. Sim, mas eu... Imagina. Será que tem prazo de validade da vingança? Imagina. Agora falando a sério... Acho que há pessoas que... Se há pessoas que guardam ressentimento uma vida inteira... Vingança pode ser levada para uma vida inteira. Tu tens essas merdas? Pá, eu não sou uma pessoa que ressente muito. Eu sou uma pessoa... Ok. Tipo falas na hora? Não. Não é questão de falar na hora. Tipo eu admito quando... Eu sei reconhecer quando faço merda e quando as outras pessoas fazem merda. Mas eu não sou uma... Tipo... Podem fazer cenas mesmas estúpidas, mas tipo... Se realmente as pessoas estiverem arrependidas e demonstrarem arrependimento e demonstrarem que querem mudar as cenas... Não sou uma pessoa que depois tipo... Ao desculpar vai olhar para trás. Não posso confiar porque isto aconteceu há 6 tempo atrás. Tipo não. Se eu tomei a livre escolha de me voltar a dar com alguém... Qualquer motivo que seja... Tipo isso... Esquece. Imagina. Deitas para trás das costas e... Siga. Está entrado. Siga. É uma cena assim. Eu não sou uma pessoa muito de guardar ressentimento. Mas é o médico. E o médico diz... Olha, Sr. Eduardo, você tem os açúcares altos. Mas nada que não se deva preocupar. Imagina. Porquê que ele diz isto? Se eu não me devo preocupar, porquê que ele me diz isso? É essa a questão. Mas por acaso... Mas por acaso... Tens os açúcares altos? Não. Por acaso começaram isso. Imagina. Sua taxa glicémica. Acho que é sim. Está ligeiramente mais alta do que o habitual. Mas atenção. Não tem que se preocupar com isto. É só uma. Só para dar aquela. Imagina. Tem câncer. Mas não se preocupe com análise especial. Não é. Tipo. Não é que os açúcares sejam uma coisa grave. É. Pode ser a longo prazo. Mas porquê que os médicos dizem isto? Imagina. Tu faz análises. Não sei a quanto tempo não fazes análises. Se não fazes há algum tempo. Se escuta. Eu desconfiava e ia fazer umas análises. Mas imagina. Porquê que sempre que vais ao médico. Não sei o que. Olha. Tem aqui uma nuancezinha. Mas nada que se deva preocupar neste momento. Pá. Já aconteceu-me. Quando eu fiz análises. Tipo. Depois da quarentena. Do Covid. Ok. Que tipo. Pá. Fui fazer análises. Porque estava tipo. Estava a ter crises de ansiedade. E. Fiz análises. Tipo. E a médica é assim. Ah. Estás tipo. Com deficiência de vitamina D. Tipo. Sai à rua. Ok. Começa a sair à rua. E eu tipo. Ok. Aquela cena vai de zero. A não sei quantos microgramas. A 10 microgramas. Uma cena assim. Eu tinha aquilo no 1. Assim. Estava mesmo tipo. No limiar. Foda-se. Já. Tipo. Mas tu. E não hoje tens crises de ansiedade. Não. A minha ansiedade. Foi algo. Já. Desculpa interromper-te. Eu tinha reparado. Que toda a gente que eu tinha trazido cá. É. Toda a gente. Como se já tivesse sentido tal episódio. São 5 episódios. Mas das 5 pessoas que tive cá. Todas elas. Sofriam. De. Um espectro. De ansiedade. Ou seja. Sim. Eu acho. Cada vez é mais comum isso. Sim. É mais comum. Mas assim. Tipo. Estava a ter crises de ansiedade. Não sei. O que é que disputou aquilo. O que é que causou aquilo. Não faço ideia. Até ao dia de hoje. Há muitos anos atrás que isso aconteceu? Não. Foi depois da quarentena. Ok. Foi depois da quarentena que isso me aconteceu. E isso já estava sendo controlada. Mas tipo. O que me fez ir ao médico. Foi tipo. Eu estava. Estava aí. Para somente. Com uma. Pronto. Ex-namorada. Vamos dizer. E. Estava aí para lá. E de nada. Tipo. Aparecia mesmo. Eu só pensei. Eu estou a ter um ADC. Ou estou a ter aqui um enfarte. Tipo. Eu não estou nada bem. Tipo. Começa. Suores frios. A ver. Tipo. Tudo turvo. Batimento cardíaco. Inconsistente. E eu tipo. Vou desmaiar aqui. Já estou a ver. Mas se calhar foi tudo o trabalho. Na altura. Estavas ainda na. Em teletrabalho. Na nós. Não era? Sim. Não. Acho que. Não era o teletrabalho. Eu acho que. Não sei. Não sei se foi da cena de ter ficado. Merdas. Não sei se foi da cena de ter ficado. Tipo. Tempo em casa. E tipo. Me senti só. Tipo. Estimulado. E não consegui lidar com aquilo. Mas tipo. Foi um. Foi um. Culminar de certa. De algumas crises. Que depois. Esta última. É que foi tipo. Foda. Parece que eu ia. Depois para a cova. Ou ao médico. Não. A situação ficou controlada. E tipo. Acho que é normal. Uma pessoa. Na sua vida. No cotidiano. No cotidiano. Sentir. Ter momentos em que está mais ansiosa. Outros momentos em que está mais calado. Acho que é normal. Agora. Sofrer de ansiedade. É uma. Coisa completamente diferente. Estavas a falar. Estavas a falar. Ao bocado. E respondes. Se te sentires à vontade para isso. Que a tua relação estava. Tipo. Assim. Eu não te vou perguntar. Sobre a tua relação em específico. Vou te perguntar. O que é que tu achas. Que faz com que as relações falhem. No geral. Não quero saber. Não quero saber. O que é que está a acontecer. Imagina. O que é que para ti. É fator eliminatório. Para que. Para que uma relação. Nunca vá correr bem. Ok. Quebras de comunicação. Ok. Falhas de comunicação. Tipo. Não. Não. Não deixar as formas explícitas. Isso é o que. Acho que é o que. Acaba por. Por criar. Tipo. Distâncias cada vez maiores. Ok. Ok. E isso para ti. Ah para mim. É uma primeira fase. Estás há quanto tempo. Ou namorás há quanto tempo. Um ano igual a empresa. Ok. Ok. Imagina. Tu és daqueles que diz. Que ao início é tudo muito bonito. Não sei. Eu. Eu. Acho que tipo. Ao início. Sou. Até certo ponto. Demasiado. Cauteloso e cautelista. Uhum. Porque. Pá. Não. Não quero entrar para uma. Para uma cena séria. Sem ter acertado. Das merdas. Ok. E. Acabo por às vezes ser. Se calhar ser percepcionado. Como. Como uma cena fria. Mas não é. Só tipo. Um. Um mecanismo de defesa. E uma cena tipo. Ok. Pronto. Inclusiva. Mas tipo. Apá. Deixa-me. Decidir as merdas. E conhecer-te bem. E tipo. Vamos ver. Se isto há compatibilidade. Para. Para desenvolver. Em qualquer coisa interessante. Tipo. Acho que não faz sentido. Pessoas que conhecem outras pessoas. Tipo. Para mim é surreal. Tu. Haver pessoas que ao final. Ao fim de dois anos. Já estão casadas. Por exemplo. Eu acho dois anos. Dois anos. Apesar de já conheceres bem uma pessoa. Eu acho. Dois anos. É pouco tempo. Para conseguires. Eu acho que depende da forma. Eu acho que depende muito da forma. Como tu. Primeiro. Também como abordas uma relação. Primeiro como abordas uma relação. e depois também da pessoa que tu tens à frente. Eu acho que é um bocadinho isso. Imagino. Tu tendo vinte e dois. Tu tendo vinte e dois anos. Que eu já passei pela tua idade. Que estão. É sempre aquela velha. Imagina. Eu cheguei agora aos trinta e um. E pensava assim. A malta que me dizia mais velha. Ah pá. Eu já passei pela tua idade. Olha. Eu com a tua idade. E eu nunca percebi. Filha da puta. Porque é que o pessoal diz esta merda. E eu agora. Ou seja. A idade é todo um processo. E não tem a ver com a idade. Mas sim com as experiências que tu tens. Imagina. Se calhar tu com vinte e dois. Passaste muito mais coisas do que eu com trinta e um. Isso às vezes não quer dizer nada. Sim. Eu falo. Eu falo no sentido. Imagina. A maturidade. Vem com a experiência. Não vem com a idade. Há pessoas que se enganam. E que dizem. Ah. E se com a idade. Ficas mais maduro. Caralho. Porque há pessoas com quarenta. Que é um burro. Que nem uma porta. Parecem putos. Parecem putos. Fazem birras. Literalmente. Mas o que eu acho é que. No caso das relações em específico. Difere de pessoa para pessoa. Até porque. Por exemplo. Eu tive relações anteriores. E elas. Sei lá. Não resultaram por diversas situações. Outras porque foi eu culpado. Outras porque foi a pessoa culpada. Que numa relação. Nunca só um é que tem culpa. Os dois têm culpa. Mas aconteceu. Ou seja. O reverso da moeda. Aconteceu coisas boas. Aconteceram coisas más. Eu retiro sempre isso. E fui aprendendo. O que acontece. Esta é a minha última relação. Eu fui viver com a pessoa. Ao final de seis meses. Que nunca tinha vivido com ninguém. Até então. Só que tu apercebes. Que a pessoa que tu tens à frente. É. Tem algo diferente. Que outras pessoas não têm. Primeiro. Uma compreensão diferente. Se calhar. Porque. Gostas mais. De forma diferente. E tu acabas por deixá-lo o bar. Não me sinto arrependido por nada. Porque se não. Hoje não continuava com a pessoa. Mas o que é que acontece. Eu não sei. Como é que será a minha vida. Faz agora um ano. Que eu estou junto com a pessoa. Não tenciono. Casar para já. Nem tenciono muito casar. Honestamente. Se se proporcionar. Proporcionou. E filhos. Vice-versa. Ou seja. Quero curtir a minha vida. Quero viajar. Quero fazer as minhas cenas. É. E a pessoa está alinhada comigo. Nesse aspecto. Só que. Se me perguntares assim. Então. Mas daqui a dois anos. Imagina. Ou daqui a um ano. Vai fazer dois. Se surgisse. A oportunidade de fazer isto. Ou porque estavas bem financeiramente. Não sei o que. Será que não acontecia? Opa. Não faço a minha vida. É. Mas é aquelas. Aquelas cenas que tu nunca vais perder. Nunca. Imagina. Tu num ano. Eu estou com ela há um ano. E parece que já estou para aí. Há cinco ou seis anos. Mas. Não por uma cena má. Parece que já. Parece que. Identifica-se também com a pessoa. Identifica-me mesmo muito com a pessoa. Ou seja. Há pessoas que tu conheces assim. Que tu. Até podes ter uma ideia. Isto. Para gajos. Para amigos. Para amigas tuas. Namorada. Seja o que for. Há pessoas que tu conheces. Durante anos e anos e anos. Inclusive. São da tua família. E que tu não te identificas. De todas. De género. Pá. E não compa que tu. Com a merda que esta pessoa diz. Não vou de encontrar aquilo que a pessoa diz. Mas. Há pessoas que passam pela tua vida. E que tu. Por muito pouco que as conheças. Estás duas ou três vezes. Quer dizer. Aquela pessoa dá-te uma aura positiva. Tipo. Dá-te uma boa vibe. Estou a perceber. Ou seja. Tudo vai. Da forma como tu experienciaste as coisas passadas. E da forma como tu encaras as coisas novas. Ou seja. Também da forma como tu. Também estás recetiva a isso. Não sei se me fazes entender. Sim. Mas. Pá. Eu estou a perceber o que é que queres dizer. Mas. Acho que por muito que me identificasse com uma pessoa. Porque imagina. Tu. Com a tua namorada agora. Tu. Antes de namorares com ela. Quanto tempo é que estavas com ela. Tipo. Sem ser uma cena oficial. Eu tive um ano. Eu tive um ano. Eu tive um ano sozinho. Sim. Mas a tua relação. Tipo. Uma relação. Tive um ano sozinho. E antes de começar a namorar com ela. Eu tive. Conheci ela há quanto tempo? Eu conheci ela há dois meses. Pá. Para mim. É um bocado. É isso que eu te digo. Imagina. Encontrámos-nos os dois numa fase. Que estou-me a cagar. Ah. Olha. Vamos. Tipo. Isto nem sei se é bem um date. Se que é. Tipo. Vamos ver. Se foda. Também se não der certo. Vai para cada lado. E está-se bem. Ou seja. Íamos com zero expectativas. O que fez com que corresse bem. Porque tu. Quando tu vais para alguma coisa. Com. Com. Aspectativas altas. Porque é normal. Porque tu. Tu queres aquilo. Que aquilo corra bem. E eu mesmo digo com isto. Que estou a fazer. Imagina. Cinco episódios. Eu senti-me frustrado. No último episódio. Acabei o último episódio. E pensei assim. Estou farto de fazer esta merda. Porque. Porque. Estou a depositar. Demasiada expectativa nisto. Ou seja. Quanto. Parece que. Quanto mais trabalho nisto. E mais me esforço. Para que isto corra bem. Parece que corre sempre pior. E não corre da forma. Como eu gostava de que corresse. Mas é isso. Ou seja. Eu acho que as tuas frustrações. Acabam por. Te ajudar. Depois a. Sei lá. Não diga. A complementar. Mas. Ajuda-te a que tu vejas as coisas de outra forma. E eu acho que nas relações é um bocadinho isso. Sim. Também. Mas. Também. Não convém tu conheceres uma pessoa. Quando estás a. Criar. Expectativas irrealistas. Sim. Tu não consegues garantir que a pessoa pode cumprir. Mas se não fores com essas expectativas. Já não. Se calhar já não acontece da mesma forma. Sim. Mas o objetivo é não ir com as expectativas irrealistas. É isso. É isso. Quando tu vais. Estar com quem quer que seja. Com quem quer que te apeteça. A achar que. Pá. Vai ser tudo. Parece um passeio de barco. Estás ali só. Um passeio de barco. Estás só ali sentadinho a olhar para o lado. Olha que fixe. Estão ali. Estão ligados. Estão ali não sei o que. Olha esta paisagem. Tipo. Se tu entras numa relação a esperar que a pessoa que estás a ver à tua frente seja perfeita e nunca erre. Vais sair sempre desiludido de qualquer relação que vais ter. Sim. Faz sentido. Uma expectativa um bocado irrealista. Tipo. Pá. Numa relação é preciso duas pessoas trabalharem em conjuntos. E darem trabalhar para o mesmo objetivo. Remar as outras para o mesmo lado. E trabalhar em conjuntos para o mesmo objetivo. Não é cada um arrumar para o seu lado. Só um arrumar e outro sem fazer nada. Se tivesses que escolher. Eu vou-te pôr em duas situações. Primeiro. Imagina. No geral. Gostas de sexo anal? Pá. Nunca experimentei. Ok. Mas tens curiosidade de um dia poder. Quer mas eu levar no cu? Não, não. Ou uma ou outra. E depois já é contigo. Mas imagina. No geral. Gostar de fazer com outra pessoa. A pergunta é. O que é que tu preferias? Ou quem é que tu fazias das duas opções? Imagina. Uma mulher que te dava o cu sempre que tu quisesses. Ok. Mas à frente dos teus amigos era uma besta. Ok. Imagina. Espetacular na cama. Top. Só que depois. À frente dos teus amigos armava sempre em bacarrona. E tu foda-se. Mas em casa a gaja é espetacular. Só à frente dos meus amigos é que é uma vaca. Ou. Uma gaja pá impecável. Com uma postura. Cinco estrelas. Ok. Mas imagina. Sempre que ia pinar contigo. Só fazia um missionário. O que é que tu preferias? O que é que tu fazias? Antes de responderes. Eu estou a adotar uma cena diferente. Mas espera. Ela era fantástica em casa também? Ou era só a frente dos meus amigos? Imagina. A gaja não só era espetacular na cama. Fazia tudo aquilo que tu querias. Eu falei no cu. Mas imagina. Por isso é que eu te perguntei se gostavas de sexo anal. Mas imagina. No geral a gaja era tipo diabólica na cama. Que tu curtias. Imagina. Também não era uma ninfomaníaca. Porque eu. Eu desprezo um bocadinho isso. Não gosto também de ninfomaníacas. Não é que já tenha experimentado com alguma. Mas. Sei lá. Acho que é demasiado. Também. Tem tanto ao mar. Tem tanto à terra. Já estás aí. Já estamos a entrar com uma disforia. Mas era espetacular. A gaja na cama era top. Só que à frente dos teus amigos. Apá. Imagina. Tu até lhe metias a massa. Tira uma puta da mão. E o caralho. Tipo. Era uma besta. Imagina. Estava contigo em casa. E tratava-te bem. E era super querida. E não sei o que. Ou. Uma gaja que era impecável em todos os aspectos. Mesmo tua amiga. Compreendia. Tinha tudo. Só que depois. Mas depois. Tipo. Só o missionário. Ou com a segunda opção. Queres justificar? Posso justificar. Porque. Já experimentei. Já experimentei. Já experimentei o que é. Tipo. Não. Tu olhares para uma relação. E não vêes só uma cena sexual. Olhares para a cena sexual. Estou como uma cena importante. Mas é um complemento. Ou uma cena ainda mais importante. E. Tu sobrevivias sem sexo? Pá. Não. Não. Não necessariamente. Eu não estou a dizer que. Acho que. Não estou a dizer que. Acho que para mim. Uma relação. Resultaria sem sexo. Acho que é tipo. Se uma pessoa. Se ela só se sentisse confortável. A fazer missionária. Pá. Eu conseguia. Tipo. Viver uma vida poliana. Com essa pessoa. Se ela fosse uma pessoa incrível. Em todos os outros aspectos. Eu não sei. Isto bem é bom. Tipo. Para ver. Tipo. Eu. Respeito. Pá. Não sei. É tipo. Imagina. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Pá. Mas assim não é. Eu tipo. Não sou uma pessoa que. Tipo. Não tenho uma sex drive assim muito básica. 0 a 100. Quão importante é para ti? Dás a resposta honestamente. 0 a 100. O sexo. Qual é a percentagem que tu lhe darias. Numa relação. Tipo. 30 para a 100%. Ok. Ok. No máximo. Porque há muitas cenas pequenas. Numa relação. Que se tu. Fores a pegar isso. Se fosses a desconstruir isso em percentagens. Se fosses a pegar. Ias tipo. Ias ter. Percentagens enormes. Em cenas tipo. Bem pequenas. Ok. É mais prazeroso para ti. Imagina. Atitude. Mais atitude. E menos sexo. Neste caso. Em específico. Não é questão de ser mais prazeroso. Mas é tipo. Tu quando. Se tu tens uma. Relação com uma pessoa. E se tu vês longevidade na cena. Uhum. Eu acho que tu não vês longevidade numa relação. Só porque. Vais dar a foda da tua vida todas as noites. Ok. Eu acho que não dá longevidade. Porque tipo. Depois há certas cenas. Que são intrínsecas a cada pessoa. Que. Haver momentos em que precisas de apoio. Haver momentos em que precisas de isto ou daquilo. E é tipo. Brode. Estou sozinho. Ok. A pessoa que tem ao meu lado. Tipo. Fode-me não só na cama. E fode-me no juízo. Está vendo? Ok. Já percebi. Já percebi. Pegando um bocadinho nisto. Entramos aqui num. Num terceiro segmento. Que se chama. Roleta Portuguesa. Roleta Portuguesa. E os concílios têm que é. Eu exponho-te várias situações. E tu só tens que dizer. Eixe. Mete-me nois. Ou seja o que Deus quiser. Ok. Ok. Eu digo-te a frase. Eixe. Mete-me nois. Mas com esta dicção. Eixe. Mete-me nois. Ou seja o que Deus quiser. Ok. E justificas. Se quiseres. Ok. Imagina. Pessoas que dizem. Antes de tarde que nunca. Mas usam isto para tudo. Para tudo? Para tudo. Eixe. Mete-me nois. Ok. E há. Porque é tipo. Há certas cenas. Que. Que não. Não é. Antes de tarde que nunca. Tipo. Se calhar para a pessoa. Que aprendeu aquilo. Antes de mais tarde que nunca. Mas tipo. Se calhar. De uma perspectiva. Em que tu sois afetada. É tipo. Foda-se. Antes de mais tarde que nunca. Oh caralho. Se não terem dado dois estalos logo. Para ela acordar logo. Sabe. Como assim. Deixa-me tentar pensar numa situação. Tipo. Sei lá. Uma pessoa que se arma em bronca contigo. Ok. E depois não gosta de assumir. Tipo. Não quer assumir que se arma em bronca. Tipo. Ah não. Tipo. Ah. Eu costumo agir assim normalmente. Tipo. Ah. Uma grande filha da puta. Isso é a atitude que se tenha. Porque eu. Eu. Imagina. Antes de tarde que nunca. Há situações. Em que tu sabes que se. Que se tu disses aquilo tarde. Já não vai valer de nada. Imagina. É pior que nunca. Acho que é pior que nunca. Imagina. Há guerras. Que tu não as deves comprar. Imagina. Ah. Dou-te um exemplo. Terminaste uma relação. Imagina. Algo de merda. E tu traíste. Imagina isto. Ok. Mas tu não contas. Ok. Foste burro. Foste nada. Traíste. Mas imagina. Terminas a relação com a pessoa. Uhum. Porque não te sentes bem contigo. E a pessoa. Mas porquê? Ah pá. Porque eu se calhar já me gosto de ti. Da mesma maneira que gostava. Não dá. Pronto. É uma merda. Não é? Nunca. Imagina. Só há uma relação. Em que quando saís. Sentes-te bem. É quando a puta da relação. É mesmo tóxica. E tu tens que comer-me basada ali. E tu sentes tipo um alívio. Do caralho. Tipo. Foi a melhor merda que eu fiz. Tirando isso. Acabar uma relação é sempre má. Sempre má. Mas imagina. Tu passado dois ou três anos. Vais dizer assim. Oh pá. Lembras-te disso aqui. Olha. Eu traí-te. Não. É aquela merda tipo. É o antes tarde do que nunca. Tu vais dizer. Não. Tu ou compras. Tu ou assumes essa merda que fazes na hora. Pois é isso. Assim não é. Tu ou assumes a merda que fazes logo na hora. Ou então é tipo. Passado três anos é tipo. Olha. Lembras-te porque é que acabamos. Acabamos porque olha. Eu encornei-te com a tua melhor amiga. Vamos supor. Exatamente. Encornei-te com a tua melhor amiga. E aí tipo. Pá. Uma pessoa que saiu da relação. Que passou por todas as fases. Tipo. Estar mal. E recuperar. E não sei o que mais. E tu. Passado três anos. Pá. Espetas assim. Espetas desta merda. Cai a cortina. Tipo. Tudo. E ela tipo. Foda-se. Eu. Fica a pensar. Foda-se. Eu. Lidei com. Com esta relação de uma forma. E agora estou a pensar. Tipo. Com este vadamento. E depois ficas com aquele peso. Tipo. Deves. Deves ficar. Ainda ficas peor. Se calhar tinhas acabado. Se calhar ficas. É tipo. Foda-se. Mas o que é que eu fiz de mal. Pelo querer. Comer aquela gaja. Sim. Sim. E se calhar. E se calhar ainda vai ser pior. O sentimento. E depois vai ter noja a ti. E vai ter noja a ti. Imagina. Fizeste merda. Imagina. Fizeste merda. Já. Fizeste a pior coisa do mundo que é mentir. Sim. Mas imagina. Guarda isso. Já que mentiste. Guarda essa merda. E tipo. E aprende com o erro. Não vale a pena. Estás a comprar esta guerra. Estás a comprar uma guerra em que só vai deixar outra pessoa a sofrer. A pessoa mais enojada. E vai ficar a sofrer. Ok. No primeiro date. Vais a um primeiro date. E ela arrota. A tua frente. No primeiro date. Sim. É isto. Mete-me nojo. Ou seja o que tens que quiser. Ok. Queres justificar? Pá. Se foda. A quem é que nunca saiu um arrote? Mas no primeiro date. Pá. Eu às vezes estou na esplanada no café e saí-me um arrote. Não. Consenso. Outra coisa é tipo. Estás a comer um hambúrguer. Imagina. Bom ou uma cena de hambúrgueres de todo XPTO. Ou Guilty. Por exemplo. E ela acaba de comer. Arrgh. É lá que bem me sou. Imagina. Sabe que eu estou assim. É com esse pensamento que tu vais daqui para a frente. Fico com esse pensamento. Porque é tipo. É gata. É gira que dói. Eu acho que ia achar tão. Tipo. Depois está-se bem. Pá. Não. Eu acho que ia achar tão. Tão ridículo e tão engraçado que ia só tipo dizer. Que eu só ia dizer. Que puta de lavajona. Tipo. Mas é que eu tenho essa lata para dizer isso. Imagina. Tipo. Quando tento marcar primeiros dates. E eu tenho o mínimo. Tu aderes ao Tinder? Adrei ao Tinder. Já adrei várias vezes ao Tinder. Ok. Ou Bumble. Bumble não. Ah ok. Mas tu pescas de rede? Tu és daquilo. Imagina. Estás no alto mar. Rede. Para ver quem cai. Não. Mas já pesquei de rede. Ah ok. Já pesquei de rede. Ok. Fost bem sucedido de rede? Fui. Porque estava a precisar na altura. E olha. Eu queria tipo. Corre bem. Queria e. Não era sardinhas? Não saia? As sardinhas? Ah. Eu queria. Pronto. Já. Ok. É só para. Mas depois agia um bocado mal. Porque digam-se. Ok. Agia um bocado mal nesse sentido. Mas tipo. Opá. Foste cabrão. Fui. Isto é uma fase de transição. Ok. A tua mãe dizia. Olha. Já viste o Carlos. O teu vizinho. Ah. Trabalha em part time para ajudar a pagar as contas. O que é que estás a dizer sobre isto? Imagina. Dizia-te a ti. Como forma de tipo. Estás a ver? O vizinho. Ah. Não estava lá nesse sentido. Ah. Ok. Mete-me nojo. Ixi. Mete-me nojo isso. Quando a clássica conversa dos pais é tipo. O que é? Não sei o que é. O que é que vai ser a tua vida? O que é? O que é que tens de ser lixeiro? O que é que tens de ser lixeiro? Ou vai trabalhar num talho? Vão estar a ganhar o mesmo? Tens noção. Com um gajo que trabalha na... Tu és de Gaia. Sabes que é suma. Claro. Não é? Quem trabalha na suma ganha mais dinheiro do que nós a trabalhar na loja. Não sei se tens essa noção. Mas um lixeiro ganha bem. Bem. Não é que seja um balurde. Mas ganha muito mais que nós. A ganhar um bocado mais. Primeiro porque há riscos. E depois trabalham à noite. Há os que trabalham de dia. Mas esses por norma são aquele pessoal que está a fazer trabalho comunitário. E então tem que cumprir ali com uma pena. Mas a malta no geral ganha sempre muito mais que um lixeiro. Ou quem faz recolha de lixo. Não sei o que é. Ganha bom dinheiro. Por exemplo. Aquelas mulheres que vão lá buscar o cartão na loja. Aquela merda da água é da guita. Reciclagem dá guita. Tipo lixo no geral. Ser lixeiro. Dá guita. Mas mete-te no iso. Mete-te no iso. Essa perspetiva. Tipo. Pá. Queres ser lixeira. Tipo. Estás a ver. Imagina. Ou namoras a tua namorada e diz assim. Estás a ver. O João. Olha ofereceu-lhe um não sei o que é. Tipo. Manda-te assim aquelas. Eu quero lá saber o que é que o João lhe deu. Eu quero é saber aquilo que eu sou. Ok. Mas elas dão boa importância a essas merdas. Mas será que se tu lhe fizesse o mesmo. Ela não ia logo no momento de se dizer. Estás a ver. Só fizeste porque eu te falei. Que isso não mete mais no iso. Com as namoradas. Imagina. Olha. Estás a ver não sei o que é. E tu. Deixas ali. Dás ali um espaço. Duas ou três semanas. E tu. Ok. Vou-lhe aplicar. Tipo. Ela gostou tanto. Vou-lhe fazer exatamente a mesma coisa. Mas de uma forma. Não é trabalhado por mim. Que eu não sou um otário. Trabalho assim. Ah. Não sei o que é. Olha. Mas também só fizeste porque eu falei isso. Não. Não tinhas feito. Isto é. Imagina. Não era. Não é que se deva bater. Porque eu não bato a ninguém. Mas não era. Logo de dar ali. Um. Um tabef. Com quem. Estás a ver isto. Estás a ver o que tu estás a dizer. Eu esforcei-me. Para te dar uma filha da puta. De um serão em condição. Percebes. Acho. Mas pronto. Tipo. Mas não. Isto. Parece mal de eu estar a dizer que vou-lhe a alguém. Não sei muito bem. Não. Mas é. As pessoas sabem como é que eu sou. Agressivo. Ah. But. Pessoal que diz. Oh. Pfff. Se fosse comigo. Esta merda piaba fininho. O que é que tens a dizer sobre isto? Seja que Deus quiser. Porque eu não levo essa merda a sério. Um gajo que tem de dizer isso a sério. Eu não levo. Não levo isso a sério. Imagina. Se fosse comigo. Eu queria mesmo. Imagina. Fui assaltado. Não sei o que. Estava no jardim de morro. O gajo contou-te uma história que é do ramo. O gajo. Eu estava na minha boa e o caralho. O gajo. O que é? Mas estás armado. Será que parece que o pessoal enche logo o peito? O gajo que enche o peito vai te contar uma história qualquer. Mas foste roubado na mesma. E já fui. Mas como assim foste? Mano. Tipo. Sei lá. Também não quis armar o estronde. Caralho. Tipo. Eu vi logo que ele tinha ali uma faca. Se calhar não tinha. Ou se calhar até lhe mostrou. E disse. Olha. Olha que eu abro. Isto. Tipo. Vais me dar aquilo. Imagina. O pessoal diz. Ou o que é filho? Se fosse comigo. Se fosse comigo. Eu acho que rebentava o outro. Porquê que o pessoal diz isto? Pá. Não sei. Eu acho que é. É aquele ego. Acho que é aquela cena. Não. Eu sei. Eu agia desta forma. Eu sofro-me tudo. Ok. É aquela clássica tipo. Nunca gostámos de ficar mal. Máscara de Valentão. Estás a ver. Sim. Vê Valentão. Sim. Sim. Estás a ver. Vou ser assim. Ok. Podes pegar nesse cérebro. Está aí. Apagarinho. Que ele está quebrado. Ele partiu no último episódio. Ok. Se quiseres podes pausar aqui. A cabeça não é só para cagar. Cabeça não é só para cagar. Ok. Ok. Às vezes nós dizemos merda da boca. Mas não desconstruímos certos temas. E o que está aí dentro são pensamentos escritos por mim. Temas ou calhas. Pode calhar qualquer coisa. E vamos desconstruir isto da melhor forma possível. Ok. Podes abri-lo. Como é que isto é suposto a abrir? Ele abre assim. Ok. Ele abre... Estavas suposto a ele abrir ou... Não, não. Foi da queda. Foi da queda. Ele partiu assim. Ok. E eu achei por bem tipo deixá-lo assim. Ok. E tens aí pensamentos. Há ou calhas. Ok. Se calhar repetido... Tiras outro. Porque eu quero que o... Fumar erva. Já calhou. Fecha. Já calhou. Tem que ser outro. Sexo oral. Ok. Posso deixar. Ok. Vamos desconstruir isto. Vamos desconstruir sexo oral. Já que... Mesmo que o sexo não seja assim tão importante no teu ponto de vista... Imagina. Tem a sua conta parte. De importância. Mas já que estás a fazer... Imagina. Para ti. Dentro do sexo. O broche. É ou não. Um preliminar. Gigantesco. Sem dúvida. Imagina. Se não tiver broche. Já não salta tão bem. Apá. Vou dizer que sim. Ou encaixas o broche em qualquer situação. Imagina. Estou a conduzir um broche. Nunca me fizeram isso. Ok. Eu acho que não dá muito jeito para eu meter as mudanças. E tu dá-lhe uma cotovelada e ainda me... Mas já que vai... Mas tu dás mais valor. A fazer ou a receber? A fazer. A fazer. Mais valor... Dá-te mais prazer. É prazeroso para nós. Ok. Sim. Mas dá-te muito prazer fazer também. É. Se for lavada. Para baixo. Pá. Acho que ainda não apanhei nenhuma suja. Ah. Ok. Ok. Nunca veio... Tipo... Não há ali um bacalhau que esteve a descongelar e esteve de molho para aí. Não. Nunca aconteceu uma cena assim. Mas é tipo... Pá. Há cenas... Há sequias e sequias que... Ok. Que aquela merda tipo tem todo o seu... Aquela merda é tudo. Não se chama a parte com as suas bactérias e que tem um sistema de regular o seu pH e não sei o quê. É pá. Há alturas na vida de cada pessoa em que pode estar um bocadinho... Um bocadinho... Um bocadinho... Um bocadinho... Um bocadinho... Há mais ou a menos que... Ok. Afeta qualquer coisa. Mas não é falta de exigência. É fixe tu teres falado na cena do pH. Porque pouca gente sabe essa cena. As mulheres têm um mecanismo... É o pH. Eu tenho o pH ácido. Tenho necessariamente tenho o pH mais ácido. Tenho. Tenho. Normalmente se tiver saudável não é ácido. Normalmente. Sim. Se a saudável será ácido. Nunca básico. Nunca básico. Básico é o que está aqui nos comentários. Sim. Mas... Mas... Imagina... Para ti é super importante isso. Eu acho que sim. Mas imagina... Um broche bem feito... Já que estamos a falar sexo oral... Um broche bem feito... Imagina... É uma espinha... Tipo... Uma coisa de 5 minutos... Imagina... Há mulheres que eu sinto que há mulheres que não gostam de fazer broche. Mas... Há mulheres que não gostam não. Ah... Imagina... Felizmente não sofro desse mal. Mas já sofri. Que imagina... Ah... É um braxito. Pronto. Também para não... Olha para... Só para dizer que estive aqui. Para viagem. Se tu fizeres o mesmo... Imagina... Pronto. Está feito. Tipo estás ali 2 ou 3 minutos... E acabou. Como é que elas vão sentir? Não é? Porque eu acho que as mulheres também não nos compreendem nesse aspecto. Não sei. Eu acho que isso depende também um bocado da... Depende também um bocado do que é que cada pessoa gosta. Tipo as mulheres também não gostam muito do sexo oral. Nunca... Nem receber nem fazer. Nem receber nem fazer. Às vezes nem... Às vezes não se importam de fazer mas não curtem de receber. Tem sempre essas merdas. Eu acho que é tipo... Depende sempre um bocado da pessoa. Eu nunca sofri com isso. Mas tipo... Já conheço pessoas que tipo... As namoradas não gostiam. Fiz assim. É tipo... Se estivesse nessa posição é tipo... Isso não lembro. Mas também há homens que não sabem fazer... Sim. Mas isso é com eles. Eu sei o que é que estou a fazer. Quer dizer... O feedback tem sido positivo. Ah ok. Então... O feedback tem sido positivo. Mas também... Imagina... A experiência também faz... Também dá para distinguir. Já foste levado... Levado de por louro para achar que ela estava a ter um orgasmo e afinal não. Imagina... Sentes que em algum momento da tua vida disse assim... Oh... Eu armado aqui... E tipo ela... Bem que gemeu. Ou meio que se contorceu. Mas... Deu uma sensação que era forçado isto. Já... Já... Já te aconteceu. Acho nunca passei por isso. Ok. Acho nunca passei por isso. Tem... Tem... Mas imagina... Tu perguntas... Tu és daqueles que... Imagina... Chegaste lá... Não? Pá... Eu sou um gajo que não tenho metábulos nessas merdas. É tipo... Se eu vou fazer uma cena que... Que é suposto estar a prazer para os dois... Eu quero fazer da melhor maneira possível... E tipo... Quero conhecer o que é que a pessoa gosta e não gosta. Porque saber... Ok. O que fazer e como fazer. Estou a entender o que tu estás a dizer. Ou seja... Imagina... Eu não me pergunto tanto. Pá... Imagina... Desde que o corpo... Também depende do... Do... Do mundo e depende da pessoa. Imagina... Mas vou por aqui um caso então. Imagina... Vais ter... Não sei o que... Uma gaja primeiro date e olha... Rebulou para esse lado e foram ferder. Obviamente que eu não... Que eu não vou estar ali primeiro date e eu tipo... Antes... Antes de tirares a roupa... Eu tenho aqui um formulário... No... No Google... Olha... Eu quero que me respondas a esta merda. Não... É tipo fotos... Não sei o quê... Assina... Assina por agora... Está aqui o tablo e tu podes assinar. É... Não... Mas tipo... Uma cena... Tipo... Lá deram umas cambalhotas... Fizeram o que tinham a fazer... Depois tipo... Então foram dormir e acordaram... Então tipo... A noite ainda continua... E é tipo... Isso... Pelo menos comigo... Surge naturalmente na conversa. Ok. Surja de forma natural... E eu gosto que... Gosto dessa particularidade... Das cenas surgirem de forma natural... Porque não parece tipo... Que estás lá... Tipo assim... Ah... Mas diz-me como é que foi... Não sei... Tipo... Não parece que estás lá com o seio... Parece que estás lá mesmo... Na perspectiva... Tipo... Diz-me o que é que... O que é que curtiste... O que é que não curtiste... Tipo... Se curtiste tanto como eu... Se não... Vamos aqui limar umas arestas... E pronto... Isto fica top para os dois... Ok... Ok... Preocupas-te... Numa relação... És aquele gajo que imagina... Está tudo bem... Tipo... Estás confortável... Tipo... Queres de outra forma... O que é que gostas... Queres que faça assim... Queres que faça assada... Tipo... É mesmo assim que eu quero... É mesmo assim que eu quero... E tu... Foda-se... Imagina... Um orgasmo mesmo estranho... Não me tola... Olha... Tipo... Não é normal... Tens que ir ao médico... Tudo bem... Queres um copo de água com açúcar... Porque às vezes... Um gajo faz cara... Já reparaste as vezes nas caras... Que um gajo faz... Se tu olhaste ao espelho... No momento... Em que tu estás mesmo... Eita... O mesmo a curtir esta cena... Tu não te grisavas... Não... Às vezes com as caras que fazes... Não... Porque eu curto de foder em frente aos espelhos... Ah... Tu és daqueles que curto... Curto de foder em frente a um espelho... Curto de motéis... Nunca fui a um motel... Ah... Mas curto... Curto de foder em frente a um espelho... Mas tipo... Não faço disso... Às vezes é desconfortável só... E é tipo... Não me apetece só... Imagina... Tens o espelho grande... Ou é aquele espelho de armário... Imagina... Tens que abrir a porta... Ah... Te curto espinar na casa de banho... Curto... Ok... Ok... Imagina... Já curti mais... É da idade? Não é... Não é da idade... Tipo... Por acaso é... É da idade... Imagina... Eu acho que... Chegámos ali a uma fase na nossa vida... Em que... Imagina... Eu pinar no carro... Eu pinava muito no carro... Agora... Imagina... Eu... Desde que namoro... Se piniquei... Também percebiste que essa pessoa... Não tens essa necessidade... Mas é... Mesmo que não vivesse... Mesmo antes de ir viver com ela... Eu tipo... Seis meses antes de ir viver... E o que é que acontece... Eu se pinhei para aí duas vezes no carro... Foi muito... Porque... Não é confortável... Já não tem... Já não é confortável para mim... Não... Eu também já pinhei no carro... Na cena do aflu... Do... Tem que ser agora... É que... Sim... Talvez... Mas nunca foi... Nunca foi confortável... Porque tipo... Imagina... Aquilo é uma... Estão mais fodido... Para vestir as meias... Imagina... Para tirar as meias... Já nem és tiro... Imagina... Só baixar as calças... Já baixas um bocadinho... E está feita... Olha... Já vai para a mãe... Imagina... É isso que eu estava a dizer... É tipo... Para nós... Já é merda... Nós estamos assim... Tipo... Parece que estamos na cadeira das análises... A tirar as meias... Pois é... Pois é... Tipo... Olha eu a fazer quimioterapia... Já aí que caralho... Eu assim... E tipo... E tipo... Pois... O teto é tão baixo... Que nem há espaço para se mexer quase... É tipo... Pois não... É tipo... Parece que estão a esfregar... Nada sensual... Nada sensual... Tipo... Estamos aqui... Estamos os dois... Os filmes também é uma merda... Romantizam bem... Isso... É tipo... Não digo... Não digo... Filmes pornográficos... Mas... Filmes eróticos... No geral... Tipo... Filmes românticos... Epá... Parece que fazendo um carro... Para já o carro... Para já o carro... Começámos lá por aí... Tu não vês eles a pinar num Fiat Uno? Pois não... Nunca vês a pinar num Fiat Uno? Vês a pinar num Fiat Uno? Vês a pinar em brutos carros... Tipo... Não digo Rolls Royce... Mas tipo... Um bom Jaguar... Um bom Audi... Não sei que merdas com o espaço... Com o espaço... É da espaço... Parece que imagina... É uma carrinha de sete lugares... E eu não sei... Mas eles estão a pinar ali... Super confortável... E no fim... Dei-te-os os dois... Com uma manta... Tem que ser uma... Uma manta... Fazer conchinha no banco de um carro... É isso mano... Sem merda nem cabe uma nada... Quase... E fico sempre com medo que imagina... A cena dos cintos me enfia pelo cu... Estás a ver? Porque há sempre aqueles blocos dos cintos... Sabes? Que há o do meio... Imagina... Um carro de sete lugares... Há sempre... O pilinha do meio... De meter o cinto... Fica sempre mais saliente que os outros... Isto nos carros até... 2002... 2003... Lá está... As minhas possas... Aquilo que eu posso ter... Eu acho que a malta agora... Pá... Não sei... Não sei como é que é... Os carros agora... Se calhar agora para pinar nos carros é melhor... Já vai ali com o banco aquecido... Se calhar a coisa já... Se calhar a coisa rola do topo... Mas também... Banco aquecido... Já há um teto de abrir... Já panorâmico... Que já dá outro romantismo à cena... E dá para aquilo não embaciar tudo... Também já dá... Imagina... Antigamente... Pinava no meu carro... Ui... Tinha que estar o carro ligado... Fumava um cigarro... Só depois dele aquecia... Só depois é que desembaciava... Hoje em dia... Tu ligas o carro... Clicas na cena do AC... E... Suga tudo... Aliás... Não só o vidro... Como lhe suga a ela também... Se for o caso... Olha uma coisa... Este segmento chama-se... Três desejos... Eu fico sempre fodido... Porque eu nunca sei dizer isto à primeira... Três desejos e meio... Somos três desejos... E o meio também conta... Também... O que é que é isto? Tu vais desejar... Três desejos para ti... E o meio... Vais dar para alguém... Que tu... Que tu queiras dar... Qualquer pessoa... Tens que dizer a pessoa em questão... E tens que lhe desejar... Meio desejo... O que é que é meio desejo? Imagina... Não podes dar tudo... Eu dou sempre este exemplo... Que é... O Eramilhões é um desejo... O Total Lute é meio desejo... Ok? Ok... Imagina... Três desejos... À a tua vontade... Se pudesses... Escolher o que é que tu escolherias? Para ti... Para mim... Atenção... Vida infinita não vale... Pá... Sinceramente não escolhi a vida infinita... Ok... Pá... Hum... É uma questão de questão... Deixa-me pensar... Estou a tentar pensar... É que tipo... As merdas que me vêm à cabeça... Desejos... Não... Tipo... São cenas que não... Não são tão... Ou seja... Afetariam-me obviamente... Mas não me afetariam tanto... De uma perspectiva... Muito pessoal... Quer dizer... Afetariam-me da perspectiva pessoal... Mas não era uma cena tipo... Egoísta... Ok... E estou a pensar... Se vou por aí ou não... Porque também não quero parecer que... Experimente... Não... Manda-nos o primeiro e veja... Pá... Pronto... Pão número 1... Acho que... É necessário... Acho que era necessário termos uma... Uma sociedade mais igual... Mais igual... Em que sentido? Económico? Em todo o sentido... Económico... De direitos... Sexual... Direitos... Tudo... Ok... Que houvesse compreensão... Exatamente... Que houvesse tipo... Igualdade e compreensão... De todas as partes... Sim... Toda a gente te respeitaria... Exatamente... Podendo até não gostar... Daquilo... Ou da pessoa em si... Mas respeitam... Exato... Que não fosse uma coisa ao corpo... Não é? Digamos assim... Sim... Tipo... Há certas cenas que são tabu... Que não deviam ser... Há certas cenas tipo... Que causam confusão... Que não deveriam causar... Ok... Tipo... Cenas assim... Bom desejo... Segundo desejo... Pá... Não sei... Não sei bem... Tipo... Acho que se tivesse pedido um segundo desejo... Seria... Ah... Seria não... Tipo... Seria acabar a minha vida com dignidade... Ou seja... Tipo... Mas dignidade... Mas que fosses reconhecido... Não... Não é reconhecimento... Acabar a minha vida... E sentir que... Até ao último momento... A minha vida foi digna... E não causou... Não causou transtornos... Para outras pessoas... Imagina... Vou só pôr aqui um... Um exemplo... Para conseguir explicar melhor... Imagina tipo... Não sei o que... Chegas para aí... Até aos... Até aos... Seteantas... Vamos pôr... E depois tipo... Ficas demente... E depois... Ficas com Alzheimer... Ok... Pá... Tu vais chegar a um ponto da tua vida... Tu já não sabes onde é que estás... Já não sabes o que é que estás a fazer... Não sabes o que é que sentes... Mas tipo... Toda a gente da tua volta... Pressionam o que se está a passar... Sabe que a situação é uma merda... E tipo... Tu... Apesar... Tu és uma pessoa importante para eles... Tipo... Pá... Por diversas razões da vida... Por diversas cenas que tenhas feito... És uma pessoa importante para eles... Mas tipo... Tu ali já não és pessoa... Tipo... Estás a ser... Bagagem... Ok... Se tu conseguisses pensar nisso... Tu eras bagagem... E eles não vêm dessa forma... Porque... Lá está... As situações que ocorreram antes... Ok... Já percebi... Estou a perceber... Tipo... A tua vida acaba... Tipo... 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 Tiveste a doença... Tiveste a doença... Tive um ataque cardíaco... Tive um AVC... Pá... Morreu de velhia... Isso era a altura dele... Mas tipo... Cenas... De depender de outros... É aquela cena que me dá... É... Tipo... Pá... Até certo ponto é humilde... Ok... Até certo ponto... É humilde... Terceiro... 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 Apá... Juro... Há uma merda que eu invejo... Que é... Aquele pessoal... Que... Não faz um caralho... Quando é novo... Não faz absolutamente nada... E parece que leva com paia no cu... Não, não, não... Tipo... Não faz absolutamente nada... Tipo... Não tem cuidado nenhum tipo com... Eu também não tenho grande cuidado com a minha alimentação... Sim... Não tem... Aquele pessoal está-se mesmo a cagar... Aquele pessoal está-se mesmo a cagar... Está-se mesmo a cagar à cara podre... Estás a ver... A foda... Beber e comer à grau... É beber e comer à grau... Tipo... Às vezes... Fuma que nem um cabalo... Não... Eu estou a falar mais de comer e beber... Fuma que nem um cabalo... Olha... Isso é que mau... Sim... Mas eu estou a falar mais de comer e beber... Há vezes... Tipo... Se eu... Se eu beber que nem um... Que nem um boi... Se eu der cerveja que nem um boi... Eu acordo no dia a seguir... Todo... Todo... Inchado da barriga... Mesmo mal disposto... Parece que engordei 30kg... Não sei o que... E há pessoal... Tipo... Come o caralho... Tudo o que querem... Tu invejas isso? Não é inveja... Mas curti-a... Porque... É estranho que tu acordares no dia a seguir... Estás assim... É tipo... Foda-se... Estou o meu mal... Estou o meu mal... Vou ficar dois dias a comer só... Deixem-me falecer... Estás a ver... Tipo... E não bebo mais... E acabou... Não bebo mais... Chega ali a quarta-feira... Olha... Já bebi um copinho de vinho... Lá está... Estamos a falar no copinho de vinho... Vá... Vamos beber no fim... Mas curti-as ser um bocadinho como essas pessoas... Pá... Curti-a tipo... Não acordar e estar tipo... Ok... Merda... Vou ter de ter que cuidar durante 3 dias... Estás a ver... É mais... E um meio... Meio... Meio desejo... Para quem? Meio desejo... Tipo... Uma viagem daqui a Badajoz... Por exemplo... Estás a ver... Imagina... Ficava meio do que... Imagina... Pode ser para uma pessoa que até nem goste-se muito... Podes desejar... Esse desejo para alguém... Imagina... Pega lá... De barato... Pá... Vou... Na Bala Morte... Sim... Então... Meio desejo que eu... Pá... Não sei... Eu acho que... Pá... Acho que... Desejava... Acho que desejava... A minha ex-namorada para torcer o pé todo... Para torcer o pé... Para torcer o pé... Para torcer o pé... Para torcer o pé... Para mim é aquele meio de dizer... É dor... Mas é aquela... É dor... É dor... Não é partido... Não é partido... É uma dor ainda mais chata que partido... Porque partido... Tu repousas... Está feito... Ali o pé... Não sei o quê... Tu às vezes tipo... Esqueces-te e mexes o pé... Estar ali uma semaninha Até ir ao endireito Estavas a ir ao endireito Massacre Bom meio desejo Diz-me uma cena na eventualidade De Um dia mais tarde Que esta é fixe Penso que não Respeito Penso que não, mas se porventura mudar de opinião Se calhar Não fazia questão de serem biológicos Adotaria É uma boa cena Também gostaria de o fazer Seja por não os conseguir ter Ou por ser uma cena mais correta Gostava Acho que é uma boa cena Que as pessoas devem fazer Não é que não fazem Eu acho que em Portugal Isso ainda não está muito bem Eu noto bem aquela cena O pessoal valorizar É teu sangue É um processo de merda Para adotar-se alguém Aqui em Portugal É um processo para adotar Mas também o processo de engravidar-se alguém E o caralho também é uma merda Isso também é E depois é toda Mas se és violado e estás grávida Se foda Não, isso também é um aguento Se foda Mas imagina Na eventualidade De um dia poderes vir a ter O que é que tu gostarias Qual era o legado Que tu gostarias de deixar Aos teus filhos Ou seja Quando tu me tivesses cá Qual era o ensinamento Que gostavas Que eles levassem Para o resto da vida Não guardem isso Paula Trai-se-me de rir components Deira Se Tras Se Amém.